O lindo de muitas realizações, né? Muita saúde, paz, saúde e paz, né? Mas isso podia ser sempre, né? Eu às vezes troco a música aqui, por que que Natal não é todo dia, né? Porque os corações ficam mais intensivos. O que que ia ser sempre, né? O que que ia ser sempre? O namorado foi embora, a talva da Oliveira foi embora, tanta gente foi embora. Por que que adianta você às vezes querer brigar com o amigo, o filho mal tratar o pai, nada disso leva, né? É tão bom você viver em paz, sossegado e deixar a vida passar pra ver o que vai acontecer na segunda fase, né? Se é que tem a segunda fase. Não é mesmo? Tem sim, você tem. Eu sei que tem, eu acredito que tem, mas eu digo, é muito melhor você viver sorrindo do que chorando. Mas eu costumo dizer que Deus, Todo-Poderoso, é a joia. O resto é bijuteria. É, vamos aguardar pra ver. Uma vez eu conversando com o Geraldo, dos titulares, foi até no programa, e eu falando dos amigos dele, do conjunto dos titulares, eu falei, é, o Geraldo, o pessoal tá indo embora, tá te esperando lá, senão a pintura, eles vão ter que esperar muito, porque eu não tenho acesso em mim. E o Geraldo foi embora. A propósito de falar em Geraldo, que foi nosso amigo também, em vida, nós estivemos juntos por algumas ocasiões, quero mandar um abraço, fervoroso pra dona Nilza, e a filha dele, Nilza, a filha do Geraldo, como cena, e também pro nosso querido Brito, né, que... Ah, o Brito também, eu tava me cobrando uma gravação, mas já arrumei, já, já, não me esquece. Um abração também pro João Luiz, o Deque, o Baral, de Dago e o Ban, muito obrigado, vão sempre em nossa companhia. Nós vamos chegando assim ao final, da apresentação de bandas, de todas as bandas, deste domingo. No próximo domingo, 20 horas, também estaremos aqui, neste mês todo, homenageando, a todos que gostam de banda, e contamos com a presença de todos vocês. Dentro de um minuto, nós estaremos apresentando a música, é um sucesso. Se o senhor vai ficar mais um pouco, não, vamos ficar mais um pouquinho, é, vou ficar mais um pouquinho. Certo. Um abração a todos vocês, muito obrigado pela companhia.